Fala galerinha do Youtube, trazendo aqui mais dicas de conserto dessa TV sempre Toshiba, modelo LC4046FDA Bom galera, estou aí com a TV na bancada, como vocês podem ver, a gente liga ela aí na tomada e simplesmente ela fica piscando o LED do stand-by Não faz mais nada além disso, o cliente informou para mim que antes tinha que ficar tentando ligar ela várias vezes até a hora que ligava e funcionava, quando desligava ia ligar novamente e não conseguia mais utilizar a TV Então vou estar fazendo a desmontagem dela agora e a análise desde o início aí para mostrar a vocês aí como diagnosticar esse problema e como consertar É a primeira vez que estou pegando esse modelo, é um modelo antigo e espero aí que ajude bastante a pessoa, mesmo sendo uma TV antiga Então vamos adiante Bom pessoal, prosseguindo com a desmontagem da TV Simplesmente eu vou tirar todos os parafusos que estou vendo aqui atrás da TV para poder a gente remover a tampa Simplesmente eu vou tirar todos os parafusos que estou vendo aqui atrás da TV E aí 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 Bom pessoal, tem um parafuso ali que estava me sacaneando A gente rodava ele e ele saía Né De repente o fabricante deram muito aperto nele Pode que eu ia entrar na porta ali Ou essa TV foi mexida Mas aparentemente parece que está todos os parafusos originais Parece que nunca foi aberto Mas pode também ter sido mexida E aí vai dar o parafuso errado ali no local Vou tirar aqui a tampa Temos aqui alguns conectores presos à tampa Responsável por esse painel aqui Que tem um RCA e USB Que a gente vai desconectar Para fazer a remoção Vou tirar a tampa Vou botar aqui em outra mesa Bom pessoal Agora Antes de começar a mexer Vou fazer a higienização aqui do painel Tá Vou utilizar uma trincha e um aspirador de pó Vou diminuir um pouco o som aí Para não ficar muito alto O som do aspirador de pó Bom galera Fiz a higienização aqui do painel Agora Vou fazer uma inspeção visual aqui Bom Já encontrei aqui Capacitores estufados Pessoal Na fonte Beleza Então a gente já viu aqui Que provavelmente O defeito pode ser na placa fonte Mas o problema também Pode estar relacionado também A algum regulador de voltagem Aqui na placa PCI Que também Pelo que eu estou vendo aqui Esses reguladores também dão muito problema Mas a princípio Pelo sintoma Já tinha desconfiado Que foi esse capacitor Tá Eu vou estar removendo a placa aqui Vou mostrar a vocês Vou levar a placa para a bancada E Antes de eu ter que levar para a bancada Eu vou fazer o seguinte Pessoal Vou ver aqui qual é a voltagem do stand-by Que alimenta o micro-preciador da principal Para ver como está essa voltagem Bom Aqui eu estou vendo aqui A A tabela Aqui dos fios Tem enxerido aqui Um fuzido Que teria que ter 5 volts Na placa principal Vou virar aqui um pouco aqui Para vocês verem melhor É um fuzido que está aqui Vou trazer a câmera mais para perto Antes eu vou mostrar a vocês aqui Aqui nós temos um fuzível Na placa está mostrando que tem que ter 12 volts e 5 volts Provavelmente esse 5 volts aqui Desse fuzível Tá Que é o F801 Provavelmente é É o 5 volts que alimenta o micro-preciador A voltagem do stand-by Tá É um circuito bem simples Dessa TV Então vou posicionar aqui A câmera para vocês E vou fazer a medição ali Nesse 5 volts Se For realmente a voltagem do stand-by E tiver baixa a voltagem É porque Provavelmente O defeito está relacionado Ao capacitor estufado Ó pessoal Vou ligar aqui o multímetro Vou botar na escala de voltagem Contiva Ó pessoal Acabei esbarnando a câmera Peço desculpa aí Acabei de botar o multímetro aqui Na voltagem do escala contínua Vou ligar a TV na tomada Acabei de ligar Nesse momento A gente pode ver aqui Tem um LED piscando E estou escutando um pequeno estalo De oscilação na placa Tá Tanto o LED do stand-by Tanto o LED aqui do stand-by está piscando E o da placa Principal também E estou escutando um pequeno barulho de estalo Vamos verificar O que está acontecendo Antes de mexer meus capacitores Bom Na escala de 20V contínua Eu vou aqui no fusível Para verificar esses 5V E como a gente pode ver Os 5V está lá baixo Deixa eu levantar a câmera Tá lá Os 5V está baixo E oscilando E oscilando Baixo E oscilando Então Eu vou verificar aqui Qual é o cabo 25V É esse primeiro fio azul Vou desconectar ele Da placa principal Vamos verificar agora A voltagem Quando desconectado E está lá 5V É E pouco Bom Qual é a lógica disso A lógica é o seguinte A gente acha as vezes Que a placa principal Está em curto Né Porque quando a gente conecta nela A voltagem fica caindo Oscilando Porém Ali tem um fusível Se fosse um curto Na placa principal Provavelmente Para cair tanto Essa voltagem Esse fusível iria abrir E aí Não iria Dar nenhum sinal de vida A TV Muito menos Piscar O LED da placa PCI E o LED do stand-by É Então O que a gente pode Concluir com isso Como os capacitores Estão visivelmente Os capacitores daqui Da fonte Estão visivelmente Estufados Como vocês podem ver Não sei se vai dar Para pegar aqui na câmera Estão visivelmente Estufados Então O que que está acontecendo Está gerando 5 volts Porém Esse 5 volts Está com pouca corrente Não Não tem Alimentação Potência Para alimentar A placa principal Né Devido a filtragem Dos capacitores Estarem ruins E possivelmente Até drenando energia Queimando energia Né Porque pode estar Parcialmente Também curto Então Se a filtragem Não está legal Dos capacitores A alimentação Desse 5 volts Fica debilitada E quando a gente Conecta na placa principal A placa principal Pede alimentação E quando ela Pede alimentação A placa fonte Não tem para entregar Não tem corrente E a corrente cai E consequentemente A voltagem também Tá Então Eu vou fazer A remoção Da placa fonte Vou levar Para a bancada Vou identificar Todos os capacitores Ruins Estufados Vou trocar Eles Vou trazer Para a tv De novo Vou conectar Tudo E vou fazer O teste E aí Provavelmente Galera É só isso Tá E estou Passando A dica Para vocês Acompanhando Desde o início Então vamos lá Sem mais delongas Bom galera Como vocês podem ver A placa já está aqui Na bancada Já estou com os capacitores Aqui para fazer As trocas E aqui A gente vai fazer A troca Somente dos capacitores Grandes Que estão estufados Tá Se vocês quiserem Vocês podem estar Verificando os menores Também A capacitância deles A princípio Eu não vou verificar Porque eu sei Que geralmente Somente os grandes Dão problema São os que Forçam mais E aqui Nós temos Dois capacitores De 1000 microfarads Por 35 volts Um outro De 1500 microfarads Por 25 volts E aqui Um outro Capacitor De 2700 microfarads Por 10 volts A voltagem A gente pode botar A mesma Ou acima Não pode botar Abaixo A capacitância É bom a gente Sempre respeitar Mesmo isso aqui Sendo um circuito Somente de filtragem Como a gente Como a gente pode ver Aqui está O conector Que vai para A placa principal Onde Nós medimos Os 5 volts Do stand-by Que está Com problema Que é Olhando aqui Do verso Da placa É esse Conector Aqui O 5 Mais 5 VSB O que que significa No caso É 5 volts Positivo Volt É o V Do volt Que é Mais 5 volts Positivo E o SB Significa Stand-by Ou seja São os 5 volts Que alimenta A placa PCI Ou seja A placa principal Essa alimentação Alimenta Principalmente O microprocessador Que é o que O microprocessador Que vai alimentar O LED Do stand-by E O Q1 E o Q2 Geralmente Só tem 2 Qs O Q1 E o Q2 Que no caso Significa Chave 1 E chave 2 Que são os 3,3 Que alimenta O Qboard Do teclado Lá onde a gente Aumenta Diminui O volume Passa o canal Volta o canal Onde a gente Desliga a TV Muda as funções Da TV E também Vai alimentar O LED Acho que já falei O LED Stand-by E o sensor O sensor IR Também Que é o sensor Infravermelho O receptador Que recebe O comando Quando a gente Aperta o controle O controle Emite uma codificação Com a emissão Do LED IR Infravermelho E o sensor da TV Vai receber Essa codificação Em tantas piscadas Por um determinado Período de tempo E vai entender O código Que o controle Está dando Para mandar Informação Para o processador Ou seja Esse 5V É responsável Pelo primeiro Comando Da TV Para a TV Despertar Digamos assim Para ela Ligar Literalmente As voltagem Do secundário Que no caso A placa principal Vai acionar As outras Voltagens Aqui Da placa Fonte Que no caso Seria nesse outro Pino aqui O PS-ON Ou seja Quando a gente Aperta para ligar A TV O microprocessador Alimenta o PS-ON Geralmente Com a voltagem De 3,3V Mais a frente Eu vou Conferir Se é nessa TV 3,3V Vou tentar Botar ela Para funcionar E vou ver Alguns parâmetros Aqui para passar Para vocês Caso a TV De vocês Esteja com Um problema Diferente Vocês vão ter Pelo menos A base De uns parâmetros Principais Para estar Ajudando vocês A tirar dúvidas Se a voltagem Que está marcando Tem que ser Aquela mesma É E E No caso Assim São outros problemas Mas provavelmente O problema Da TV De vocês Vai ser esse mesmo Então apertou Para ligar a TV Os 5V Estão ok Vai alimentar O microprocessador O microprocessador Vai alimentar Os sensores Da TV Para quando a gente Apertar o botão Para ligar Na TV Ou no controle Remoto O microprocessador Vai alimentar O PS1 O PS1 Vai armar A voltagem Dos 2V E os 24V Os 12V Vai alimentar Algumas fontes Da placa PCI Porque nós temos Várias fontes Na placa PCI Isso aqui É uma placa fonte Mas na placa PCI Cada circuito Que faz uma Regulagem de voltagem Também é considerado No circuito de fonte Então vai alimentar As outras fontes Da placa PCI Que no caso Seria os 3,3V Mais fontes Dos 5V E aí A placa PCI Ela vai Dividir Essas voltagens Regular Para várias voltagens Para alimentar Vários circuitos Entre elas A memória RAM Geralmente Dessa TV É DDR2 Que é alimentada Com 1,8V Vai alimentar A memória EPROM Geralmente alimentada Com 3,3V E aí Por diante Pessoal Os 24V Geralmente É para alimentar A placa inverte E em alguns casos O som O CI De áudio Tá E o que que acontece Não só O capacitor Do Standby Está estufado Mas também Está estufado Os capacitores Dos 12V Né E dos 24V Tá Ou seja A TV Está com a placa fonte Com o sistema De filtragem Totalmente Debilitado O sistema De filtragem Já era aqui Então a TV Ela só foi piorando Piorando Onde o cliente Falou que foi cada vez Com o tempo Tendo mais dificuldade Para ligar a TV Até um certo ponto Que não consegue Mais ligar a TV E aí Deixaram chegar Até esse ponto Para trazer para um técnico Tá Isso é normal Acontecer Isso deve acontecer Muito com vocês Para quem está iniciando Aí se prepara Que vai pegar Muito probleminha Assim Principalmente Das TVs antigos Então vamos Prosseguir Com a troca Dos capacitores Já deixou o ferro De sol daqui Quente A troca É bem simples Tá Para iniciantes Aí Servicinho Bom de pegar Tá É um serviço Que Tem que ter O conhecimento Lógico Saber o que está fazendo Mas é um serviço Que não quebra Tanta cabeça Para fazer Não é um serviço Muito avançado Então eu vou dar O stain Pessoal Aqui primeiro Com A solda nova Tá Deixa eu fechar mais Aqui para mostrar Para vocês Estou dando o stain Aqui com a solda nova Já apliquei aqui o stain Em todos os capacitores Tá E aí agora Para poder remover Pessoal Eu vou levantar Um pouco a placa Vou segurar O capacitor aqui embaixo E vou encostar A ponta do ferro de solda Nos dois terminais E vou jogar Ele para cima E para baixo Para o lado Para o outro Aliás Tá E aí quando ele balançar Os dois terminais É sinal que soltou E aí eu puxo O capacitor Pessoal Ele está estufado Tanto em cima Quanto embaixo Esse capacitor Pessoal De dois mil e setecentos Microfares Por dez volts Tá Aqui a gente tem que respeitar A voltagem E a capacitância A voltagem Na verdade Ela tem que ser respeitada Para a mesma coisa Ou acima Tá Não pode ser abaixo É Geralmente Os capacitores trabalham No mínimo Com o dobro Da voltagem Que o circuito É Regula Que o circuito Produz Ou seja Esse aqui Produz Cinco volts Ele ali São dez volts Então tá legal Vocês podem botar Acima Só a única diferença É que vai mudar O tamanho do capacitor Tá galera Desceria aqui Agora o outro capacitor Aqui onde tem Os tracinhos Pretos É um negativo Tá Quando a gente fala De capacitor eletrolístico No circuito de filtragem De alimentação A gente tem que respeitar A polaridade Tá pessoal Então eu vou colocar Aqui a faixa Né Onde tem a faixa Aqui ó Branca Eu vou colocar É Apontado aqui Para o Para onde está A indicação do negativo Da placa Onde tem as faixazinhas Pretas Após inserir ele Eu vou entortar Os terminais Para facilitar Para ele não soltar Para ele ficar na posição Vou soldar Apliquei o stain Estou soldando Terminal na placa Fazer uma solda Muito bem feita Tá pessoal Eu estou uma solda Nesse padrão aqui Pessoal Ó Se vocês estiverem Me acompanhando Eu não aceito Solda Solda Sem essa qualidade Aqui Tá É só vocês Utilizarem Uma solda boa Um stand de solda Bom Da Cobix O ferro de solda Bom Com a potência Razoável E a solda Tem que ficar assim Ó Bem unida Com o terminal E com a trilha E brilhosa A gente vai Poldar Né A gente vai tirar A sobra Do Do terminal Maricato Que já está Meio cego Dá um cortezinho E finalizo Rodando ele Ele fica aí Pessoal Ó Certinho Como vocês podem ver Ó Solda bem feita E vou fazer o mesmo procedimento Pessoal Pra todos eles Lembrando Não Esqueçam De É Soldar o capacitor Na polaridade certa E cuidado Na hora de tirar Todos eles Pra não confundir É O tipo de cada um Tá Não inverter Botar o de 1500 No lugar do de 1000 O de 1000 No lugar do de 1500 Então É esse cuidado Aqui o espaço É bem pequeno Pessoal Por causa Desse dissipador Mas eu acredito Que com o jeitinho Que a gente consegue Trocar ele Sem ter que soltar O dissipador Pronto Acabei de tirar Pra tirar Aqui é mais fácil Difícil agora Você colocar O outro no local Mas vamos tentar Isso O que eu tirei Agora pessoal É o de 1500 por 25 Vou pegar ele aqui Ó 1500 por 35 Não tenho de 25 Vou botar o de 35 Que é melhor Só que ele é maior Né Como o espaço aqui É bem apertado Bem estreito Eu vou ver se eu consigo Colocar ele aqui De boa Botei aqui O polo negativo Pra lista Preta Da placa Polo Positivo Consegui pessoal Ó O jeitinho vai Importei aqui Os terminais Aplicar o estanho Fazer a união Fazer a solda Soldei Vou poldar Tirei um Tirar outro Pronto Já tranquei dois capacitores Faltam apenas Esses dois aqui Né Faltam apenas Os capacitores De mil De mil Por 35 Vou tentar tirar Pessoal Com o conector Se eu não conseguir Tirar com o conector Eu vou ser obrigado A soltar o conector Vai dar menos trabalho Do que tirar Ah pessoal Olha só A gente focado A gente focado aqui Em gravar o vídeo Eu não reparei Mas essa Esse dissipador Aqui Ele já vem Com três parafusos Pra gente soltar Pra facilitar Vou tirar aqui Os três parafusos Vai ficar muito mais fácil Aqui a gente vai tirar Como se fosse O teto Né O dissipador Isso aqui é só Um corpo extra Para ajudar A dissipar Pronto Ficou muito mais fácil Pessoal Sem comparação Agora vou Tirar os outros dois Aqui Muito mais fácil Não sei se o brilho Está legal Para vocês aí Deixa eu melhorar Um pouquinho Isso Pronto Bom Inserei aqui Inserei um O último Pronto Pronto Trato dos capacitores Efetuado Lembrando pessoal Se vocês quiserem Vocês podem estar medindo Seis outros capacitores menores A capacitância deles Vocês vão utilizar Um capacímetro Vou dar um pausa Para vocês Para pegar um aqui Para mostrar Bom galera Se vocês não tiveram Um capacímetro Aconselho vocês Estarem comprando Porque é uma ferramenta Indispensável Também na bancada Do eletrônico Independente Se trabalha na área De conserto de TV Ou qualquer outro Eletrônico É Aqui eu peguei Aqui o capacitor De mil Por 35 O que está Estufado Para mostrar vocês Como fazer o teste Tá Vocês podem ver Tenta pegar um foco É mil por 35 E Aqui eu tenho Outro aqui Que eu peguei Marca diferente Do que eu votei Na TV Porque os meus Acabaram Tá Esse aqui é De placamento de computador tem uma ótima qualidade e vou fazer aqui o teste pessoal com um capacitor bom e é usado mas tá bom vocês podem ver lá tá marcando o COS 1uF aqui eu botei na escala de 2000 a escala ideal pra testar capacitor de 1000 abaixo dessa tem 200 não iria medir porque é muito abaixo e aqui no caso 962 no caso 0 no caso 962 microfares quase 1000 os capacitores pessoal eles tem uma margem de tolerância pra mais ou pra menos da precisão deles aqui ainda esse capacitor ainda tá legal tá dentro da margem de tolerância agora vamos medir aqui o capacitor que tá estufado em cima e embaixo que nós tiramos da placa conectar aqui o polo negativo polo positivo e tá lá pessoal tá vendo tá apenas com aproximadamente a metade da sua capacitância tá muito abaixo do normal muito longe da margem de tolerância tá quando eles estão estufados eles eles ficam com capacitância baixa baixíssima ou baixa podendo até estar em curto tá pessoal fazendo aí a drenagem 100% da voltagem da alimentação né daquele circuito né então pessoal ficou essa dica aí pra vocês agora vou montar aqui o dissipador vou levar a placa pro local vamos testar a tv aí pra ver como vai ficar bom pessoal continuando aqui com a montagem da placa vamos posicionar aqui certinho tá ela tem que travar aqui ó pra não entrar aqui nas porcas certinho vamos botar aqui nesse caso vou botar todos os parafusos pessoal na verdade vou botar apenas dois tá só pra poder testar logo a placa pronto coloquei aqui os parafusos dois pelo menos um embaixo nessa ponta e o outro do outro lado na outra ponta tá pra poder fazer a fixação melhor tá pra não levantar nem muito de um lado nem do outro pra gente conseguir testar conectar aqui o cabo da alimentação conectei galera vou dar um pequeno cortezinho aí no vídeo tá eu acabei soldando um capacitor ali ao contrário acabei de notar isso e vou fazer a correção e já volto com a gravação bom pessoal o que acontece eu tinha soldado esse capacitor aqui invertido tá foi bom até isso acontecer eu acabei me distraindo porque eu tava prestando atenção na câmera e tava pegando um ângulo bom e acabei errando aqui o soldado invertido o que que iria acontecer aqui pessoal quando ligasse a tv esse capacitor ia esquentar instantaneamente até um ponto que ele iria estourar iria jorrar óleo pra tudo cotelado aqui na tv tá iria até dar um susto aqui em mim porque o estouro aqui faz um som bem alto tá é como se fosse uma bomba mesmo aí de utilizado em festas né é de fogos né de artifício agora eu já fiz a correção vou soldar no local e o legal pessoal isso aqui acabou me dando uma ideia no final do vídeo fiquei até o final aí que eu vou mostrar como que o capacitor estoura eu vou botar um capacitor pra explodir pra vocês verem tá isso já aconteceu comigo há anos atrás quando eu iniciei na eletrônica eu nunca tinha visto isso acontecer eu fiquei até um pouco impressionado é muito legal o capacitor estourando né mas é legal quando a gente faz de propósito não sem querer né então vamos lá vou conectar aqui agora o conector que alimenta a placa PCI já conectei o cabo da entrada da alimentação AC né que alimenta a placa e agora pessoal vou conectar aqui as pontas de prova do do multímetro pra pegar melhor aqui pra vocês um melhor vou botar o multímetro deitado porque eu quero que vocês peguem a placa aqui piscando também pessoal junto com a voltagem bom vou botar a ponta negativa em qualquer lugar de ferro da TV né que já é aterrado pra pegar o terra vou inserir aqui a ponta do multímetro nos 5 volts que antes não estava dando 5 volts e vou ligar a TV vamos ver agora se vai subir 5 volts e se a TV vai estabilizar ó pessoal tá lá 5 volts estável como vocês podem ver ó a câmera quase que soltou aqui do suporte o stand embaixo já está aceso direto vocês podem ver aí ó 5 volts estável o LED da placa PC aceso tá agora pessoal vou mudar aqui a ponteira para os 12 volts mudei mudei para os 12 volts os 12 volts pessoal tá zerado lá tá por quê porque a TV ainda não ligou os 12 volts e os 24 volts são em secundário só vai acionar quando o PS1 for alimentado o que vai alimentar o PS1 né provavelmente é esse pino aqui pessoal é quando a gente apertar a tecla power da TV ou controle remoto para estar ligando a TV tá bom aqui essa TV tem uma chave também em geral né para cortar alimentação e vamos aqui no keyboard dela pessoal deixa eu verificar aqui onde fica o keyboard dela tentar mostrar para vocês aí a alimentação do Q1 e Q2 eu acho que essa TV aqui mesmo ela sendo antiga a alimentação dela pessoal é o comando de power com o dela né para ligar ela aqui no sensor aparentemente é toque touch né vamos tentar pegar aqui para vocês os 3,3 ó tá lá os 3,3 que alimenta o touch da TV tá aqui ó geralmente são 2 3,3 volts esse aqui trabalha com 1,8 provavelmente é o que alimenta os LED e tá aqui é o outro o outro que pessoal Q1 e Q2 os 3,3 quando eu apertar pessoal aqui o botão power pegar um ângulo aqui para vocês um ângulo legal aqui eu vou narrando para vocês pessoal o que eu estou fazendo não vai dar para mostrar tudo porque eu estou filmando aqui sozinho hoje bom eu vou colocar aqui pessoal no Q não sei se é o Q1 ou Q2 aqui na placa não diz e vou pressionar o botão de liga da TV pressionei passei o dedo só um instante ah ligou pessoal foi só virar as costas a TV já ligou vou apertar de novo aqui vou passar o dedo a TV já ligou já acendeu o backlight mas ainda quero entender esse botão de liga de liga dela que ainda não entendi deixa eu desligar aqui novamente estou ligando bom pessoal vou pular essa parte aqui porque o vídeo está ficando meio enrolado mas o que acontece quando eu aperto o botão aqui quando a gente aperta para ela ligar o Q1 ou o Q2 eles tem que diminuir a voltagem praticamente para zero ou zero isso depende de TV para TV vou passar o dedo aqui de novo achei pessoal aqui o Q passei o dedo a voltagem zerou passei o dedo de novo voltagem diminui vou passar aqui várias vezes está vendo essa voltagem caindo essa voltagem dropando nada mais o que está fazendo está jogando essa informação para o microprocessador e o microprocessador vai interpretar que a gente deu o comando para ligar porque ele viu que deu uma queda de tensão naquela linha do Q que é a queda de tensão que vai dizer que a gente está querendo que a TV ligue e o microprocessador vai acionar o PSON vamos ver aqui se o PSON é esse pino vou passar o dedo lá vou passar o dedo aqui e quando a TV liga essa TV parece que demora um pouco para ligar quando a TV liga pessoal ela vai acionar o PSON e quando aciona o PSON o PSON vai armar as outras voltagens secundárias da placa fonte e aí a TV vai ligar infelizmente aqui esse touch não está muito bom tá aqui não sei se eu estou apertando ele aqui em uma posição certa eu não tenho controle remoto dessa TV aqui eu quero que a TV ligue pessoal para mostrar para vocês aí o PSON sendo acionado bom pessoal consegui ligar a TV vocês podem ver que os furinhos lá do backlight vão acender esse sensor não está muito legal não sei por que ainda vou verificar isso aqui vamos identificar agora qual é o PSON o PSON acho que é o branco pessoal lá é o branco deixa eu ver aqui eu lembro que ele fica do lado acho que 2 2 5 volts é pessoal aqui o PSON ele é acionado com 5 volts né e está aí pessoal a TV já está ligando vamos medir agora as outras voltagens os 12 e os 24 ó os 24 pessoal está show de bola está 23.5 esse multímetro meu marca um pouquinho abaixo mas geralmente na TV pode marcar um pouquinho abaixo ou acima mesmo mas se fosse como outro multímetro aqui provavelmente estaria dando os 24 volts certinho tá e vamos procurar agora os 12 volts para estar verificando também agora eu não sei porque aqui ah tá pessoal não estava encostando a ponteira direito está lá os 12 volts ó é no fio nesse fio azul aqui ó nesse fio azul eu não estava encostando a ponteira direito desculpa desculpa aí galera confusão aí então tem todas as voltagens 12, 24, 5 PS on tudo ok estabilizado e agora o que eu vou passar para vocês pessoal são parâmetros para testar a placa PCI tá são os parâmetros dos reguladores das fontes que eu falei para vocês que tem na placa PCI tá isso aqui é muito interessante passar para vocês porque se vocês também pegarem uma outra TV com um problema diferente ou a mesma TV que é essa que o problema não está na placa fonte e se na placa principal talvez eu vou ajudar vocês com alguns parâmetros primeiro eu vou passar aqui para vocês pegando foco legal na placa pessoal o que é o que aqui bom aqui nós temos um microprocessador tá um microprocessador aqui nós temos a memória RAM tá basicamente é quase como se fosse uma placa mãe de computador essa parte aqui nós temos a memória EEPROM às vezes acontece dessa memória que corromper a gente tem que tirar a cópia de outra TV e regravar nesse CI tirando aí do local botando no gravador de EEPROM e gravando pelo computador tá tem vídeo meu aí falando sobre gravação de EEPROM vocês podem também estar vendo na internet aí como faz no canal dos colegas aqui nós temos os reguladores de voltagem que fazem algumas fontes por exemplo as fontes de 1,8V 1,2V 2,5V 3,3V e 5V geralmente esses reguladores regulam essas voltagens tá esse maior aqui talvez seja o regulador de 5V vou verificar e esse aqui pessoal eu não verifiquei o datasheet mas provavelmente é o circuito é um circuito driver tá não verifiquei o datasheet mas provavelmente é um circuito é um circuito driver é deixa eu agora posicionar aqui a câmera eu vou mostrar pra vocês eu medindo aqui a voltagem né deixa eu pegar primeiro aqui né vou medir aqui ó esses reguladores aqui pessoal geralmente a gente mede eles é no chapéuzinho dele e tal eu falo de chapéuzinho esse pino do meio aqui tá ó tá lá ó 1.2V tá regulagem de 1.2V deixa eu tirar aqui a luminosidade pra ele ficar melhor ó ó tá lá 1.2V esse tá aqui ó desse pino de cima tá aqui pessoal geralmente é a entrada deixa eu ver se é a entrada ou se é o terra ó ele entra 3,3 entra 3,3 sai 1,2V tá ok esse aqui entra 5V deve sair aqui pessoal 3,3V também não sai os 2,5V 2,5V esse aqui pessoal entra o atímetro desligou esse aqui pessoal esse aqui entra 5V e sai 3,3V esse aqui pessoal que eu tinha falado vamos ver qual é a regulagem dele tá tô tirando os parâmetros aqui que eu tava funcionando ó 5V aqui provavelmente deve ter 12V vamos ver 8,3V que aqui deve ter alguma queda de tensão antes né pra ele não dar uma queda de tensão muito grande por esses resistores aqui pessoal esses resistores aqui dá uma queda de tensão aqui entra 12 dá uma queda de tensão pra 8,3V tá no caso aqui em torno de mais ou menos 4V 3,4V e essa voltage de 8,3V entra aqui num Vim desse regulador esse regulador provavelmente são de 5A por isso que ele é maior tem uma grande trilha aqui pra dissipar bem que ele gera muito calor que é a distensão dele que tá sendo grande por causa desses resistores aqui também né e aqui é o terra dele geralmente é ligado aqui na trilha bem bem grande pra dissipar também o seu calor né e aqui é o Vout voltagem de saída que tá saindo lá 5V lembrando que meu multímetro marca um pouquinho a menos tá mas aqui de vocês tem que marcar aproximadamente isso daí aproximadamente 5V não pode estar muito abaixo tá esse outro aqui deve ser o regulador pessoal já vou até falar pra vocês antes de medir tá esse aqui deve ser o regulador da memória lembra que eu falei pra vocês que essa memória é de essa memória DDR2 e a DDR2 trabalha com 1,8V vou colocar aqui pra gente ver se é isso mesmo tá lá pessoal 1,8V eu diminui a escala pra 2V vou jogar pra 20 pra vocês verem que realmente que realmente é 1,8V estão vendo lá 1,8V tá melhor ainda vou aumentar mais a escala pra não pegar muito a fração tá lá 1,8V perfeito pessoal e a entrada da alimentação é maior tá 3,3V tá 3,3V na entrada no VIN e no VOUT 1,8V 1,8V que vai alimentar essas memórias RAM aqui beleza pessoal então fica essa dica aí pra vocês tá espero ter ajudado bastante vocês aí a solucionar o problema de vocês e agora pessoal como eu falei pra vocês né essa TV aqui agora eu vou fazer simplesmente a montagem dela né vou botar aí no vídeo pra vocês ela talvez funcione no final mas como eu pedi pra vocês ficarem até o final né pra poder ver lá eu fazendo a explosão do capacitor pra simular no meu caso aqui se eu errasse né se eu ligasse a placa com esse capacitor com aquele capacitor invertido e se acontecer com vocês um dia também por questão de falta de atenção soldar invertido mostrar pra vocês aí qual vai ser a reação pra vocês já se prepararem com o estouro beleza pessoal peço a vocês aí pra tá ajudando aí o canal tá se inscrevendo comentando sempre que dá eu respondo vocês sempre tento responder todo mundo na medida do possível tá curtindo aí o vídeo se possível tá compartilhando com os colegas de vocês do ramo aí da eletrônica minha intenção aqui é passar o que eu posso o que eu sei o que eu aprendo no dia a dia tá eu trabalho nesse ramo já aproximadamente 10 anos e tô passando aí pra vocês esse conhecimento eu acho um trabalho muito importante porque a gente tá ajudando o meio ambiente né porque se a gente não consertar o cliente não achar alguém que saiba consertar a TV vai acabar jogando a TV no lixo dificilmente a gente acha um lugar apropriado pra descartar a TV né pra fazer uma reciclagem do material e a gente consertando a gente vai tá ajudando tanto o meio ambiente quanto a vida financeira também do cliente né que é uma classe humilde né é uma classe igual a da gente e é isso aí pessoal eu acho um trabalho muito importante então sem mais delongas vou prosseguir aí com o estouro do capacitor bom pessoal passando aqui a aula na prática pra vocês né sobre o comportamento dos capacitores tanto durante o seu carregamento descarregamento e explosão né pra vocês verem na prática aí o que acontece eu tô aqui com um dos capacitores da placa fonte o de mil microfones por 35 volts aquele que tá estufado já tá com a capacidade baixa provavelmente já vazou um pouco do seu óleo aqui eu vou fazer um capsulamento né de um copo um dissipador de alumínio embaixo talvez pessoal esse copo aqui até estore tá eu não sei qual vai ser a reação sinceramente eu nunca fiz esse teste com um copo de vidro mas enfim ali no fundo vocês podem ver que tem uma fonte né de 32 volts regulado pra 32 volts com a amperagem no máximo que é 5.100 amperes tá e aqui pessoal o capacitador nesse momento está descarregado tá como vocês podem ver tá descarregado não estava carregado que eu fiz um teste nele como vocês podem ver pessoal tá vendo a carga que ele armazena mesmo ele ele assim estufado ele armazena uma carga boa vou botar aqui agora ele polarizado corretamente polo negativo com polo positivo respeitando sua polaridade vai dar um estalozinho e vai carregar pessoal carregou tá aqui eu fiquei com a mão na frente quero que vocês vejam acompanhem lá no fundo lá a amperagem sendo disparada lá num no amperímetro né pra carregar ele vou descarregar ele novamente vou usar aqui uma outra ferramenta pessoal que eu não quero marcar essa minha ferramenta vou aqui descarregar ele pessoal ó descarreguei tá vou carregar ele de novo no momento que eu encostar aqui agora o o positivo pra carregar ele vai carregar instantaneamente vai dar uma disparada lá na amperagem ó deu uma disparada lá depois que ele carrega pessoal é ele não vai dar mais a a fagulha né porque ele já tá carregado mas se eu esperar um pouquinho ele vai tá descarregando vou colocar se eu dependendo do tempo que eu demorar aqui colocar ele vai dar um pequeno estalo de novo de acordo com a sua carga ainda que está armazenada nele tá então aqui ele tá carregado como vocês podem ver o carregamento dele instantâneo ele fica carregado e não tem mais consumo e pra descarregar a gente fecha um curto entre um polo e outro tá isso num capacitor ruim pra gente fazer somente um teste tá agora se for um capacitor novo a gente faz aí o descarregamento dele com um resistor de 10 a 20 watts dependendo da da carga da capacidade do capacitor isso aí esse descarregamento geralmente a gente faz em placas nos capacitores de alta né da placa da placa fonte né nos capacitores de alta pra poder não ter o risco de a gente tomar um choque quando a gente for mexer na placa tá agora pessoal se eu fizer ao contrário polarizar inversamente polarizado a garra positiva na negativa e a negativa no positivo vocês podem ver lá na fonte que vai disparar a amperagem vai permanecer com a amperagem alta tá se eu deixar muito tempo o capacitor vai estourar na minha mão tá ele aqui chegou a aquecer aqui então o que que eu vou fazer pessoal eu vou diminuir a corrente esse suporte meu aqui não tá ajudando muito não hein eu vou diminuir a corrente pra 500mA vou desligar a fonte vou colocar a garrinha aqui inversamente polarizada vou tentar colocar ali dentro do copo pessoal vai ficar uma brecha talvez o copo não vai estourar por essa questão não sei se esse capacitor tem um estudo tão forte a ponto também de estourar o copo tá vou colocar aqui dentro só pra evitar de sujar minha bancada ele vai jorrar o óleo aqui dependendo da quantidade de óleo que ainda tem dentro do capacitor que ele já estufou né bom o capacitor tá lá dentro do copo agora eu vou ligar a fonte pessoal ele já vai começar a aquecer tá eu vou até fazer o seguinte eu quero que ele estore instantaneamente tá então o que que eu vou fazer eu vou ligar a fonte eu já vou botar a amperagem em 3 amperes vou conectar aqui já vai dar uma uma centelha aqui na conexão e vou tentar aumentar a amperagem antes dele explodir não sei se vai dar tempo vou até fazer o seguinte eu vou ligar colher no máximo e vou sair um pouquinho de perto só que vai dar um estouro ó liguei tá lá ó vai chegar o momento que ele vai estourar estourou desliguei vocês podem ver a fumaça só não vazou óleo porque esse capacitor já teve vazamento de óleo olha a fumacinha pessoal ó o estouro foi muito alto pessoal eu não sei qual foi a reação do estouro que vai ser na gravação pra vocês mas é que foi muito alto isso com o copo se tivesse ser um copo iria sair o som mais alto ainda vocês podem ver aí ó estourou em cima tá se o copo tivesse vedado ali não tivesse nenhuma passagem pra sair a pressão da explosão mesmo ele estufado o copo iria trincar ou estourar pessoal então se a gente soldar ele errado ele deve estar muito quente aqui ó tá pelando tá então se a gente soldar ele errado é isso que vai acontecer na placa tá durante alguns segundos é quando a gente ligar a tv na tomada né ou se ele for da fonte do secundário quando a gente apertar pra ligar a tv depois de alguns segundos ele vai aquecer até estourar então é isso aí galera fica essa dica pra vocês a tv tá ali no fundo ali ó funcionando perfeitamente espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo tamo junto galera galera tchau 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 tchau